E eu, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de carros excêntricos aqui no canal, mano, então já para tudo que você tá fazendo. Te inscreve no canal, mano, ativa o sininho, porque hoje nós vamos de Wingard, Leviosa, o carro do Harry Potter aqui da família Weasley, beleza? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque hoje nós vamos de Anglia, mano, aqui no Carros Excêntricos, é nóis! Pois é, rapaziada, vamos pegar aqui o Anglia, tá ligado? O pesadão daquele modelo, eu vou colocar a pintura dele do Harry Potter, mano, se eu não me engano, a primeira aparição do carro do Harry Potter foi lá na Câmara Secreta, se eu não me engano, foi na Câmara Secreta que ele sai voando lá, né? Primeiro, o Sr. Weasley chega, e mano, eu sou apaixonado com a série, se você também é, deixa aí nos comentários, beleza? E eu vou trazer, mano, o carro do Harry aqui, o carro da série Harry Potter, que é um dos carros mais recônimos. Pô, mano, esse carro aqui vai ganhar o Copa Arrancador, com certeza, você pode ter certeza, como assim, Marco? O carro voa, velho, tá ligado? O carro voa, mano, tá ligado? É que você vai competir com o carro que voa. Como é que você vai competir com o carro que voa? Eu vou de Boeing, hein, eu vou de Boeing. É, aí você vai de Boeing, o outro vai de 474 aí, 477. Eu vou de helicóptero. É, aí, ó, pois é, porque assim, mano, o carro vai ser muito doido aqui, ó, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho uma pintura perfeita pra ele aqui, mano, até branco. Eu acho que esse aqui tá o melhor, Harry Potter, aqui, ó, é esse mesmo, vamos lá. Mano, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá original, beleza? E depois a gente vai dar uma chunada nele, vingar de leve ouça, fazer um vingar de leve ouça, eu ia falar um bagulho que vai ter. Eita, mano, esse carro aqui vai voar, negão, experimenta pra tu ver, ó o Angliazinho aí, mano. É o mesmo, é o idêntico, é o do filme, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui no bichão, ó, é esse aqui mesmo, nega, aí. Porta-mala aqui, ó, o carro falta conversar no jogo, tá ligado? Se meu Fusca falasse, ó, se vocês quiserem, eu posso fazer um do Fusca também, se vocês quiserem, do Herb. Do Herb é antigão, tá ligado? Nossa, mano, o carro é bem simplesão, tá ligado? 1973. O Herb pode ter se baseado, assim, né, um pouco mais antigamente, né? Eu queria, mano, ó, ó, teve um dia desse aí que o Educoff fez uma enquete, falando assim, você preferia o quê? Paris ou França, né? Aí depois você queria a Califórnia ou Miami, né? Aí no final ele colocou assim, você trocaria tudo pro Horcrux? Eu trocaria, tá ligado? Pra ver Horcrux, eu acho doido demais, mano. Mano, é uma das séries que eu mais fui apaixonado, mano. Sério, ó, eu sou, nossa, eu sou louco com essa série, velho. Merecia mais episódios, tá ligado? Ó o bichão, ó o brutão aí, ó. Eita, nós, acha coração, meus amigos, olha. 40 km de primeira. Vamos dar uma olhada. Eita, eu não preciso nem ir lá no retão pra ver, ó. 60, 70 de segunda. É, mano, esse aqui tá sem o Vingard, né? Tá ligado? Esse aqui também sem o Vingard. 90 de terceiro, olha. Acha coração, pegou embalo, mano. Pegou embalo, olha, 100. É 100 que eu tô vendo. 103, meu Deus do céu, 101, 101, é. Aí sobe o morro, tá ligado? E vai cá. Alguém fez uma sessão Horizon pra nós aí. Eu tô entrando. Vamos lá. Olha, vamos... Criou que a outra tinha caído, velho. É, criou que a outra tinha caído, ó. Ó, 103, 105, vou passar a quarta. Nossa, eu passei a quarta, mano. 110 km por hora. Vamos dar uma olhada. Eu vou passar no radar. Ixi, tomei multa. Dá pra tomar multa com esse carro, irmão. Vai vendo, ó. 130, descendo o arranco. 140, 145. Peraí que tem que fazer uma curva. Aí. Ô, mano, será que eu vou conseguir fazer esse carro voar? Eu acho que... Eu acho que é só lá no Real Hipóter mesmo que eu vou conseguir fazer ele voar. Porque aqui, 160, 165. 165, foi o máximo. 165 km por hora. Mano, tá fácil. Se o carro pega 165 de motor original, Fred, imagina. Eu faço nele aqui um Vigard, tá ligado? Agora você vai colocar mágica. É, agora eu vou lançar a magia nele. Agora eu vou começar. Vou lançar o Vingard e o Leviosa. E o Leviosa, tá ligado? Vamos lá. Estão na bosta comigo, velho. Eu vou fazer um carro muito violento, velho. Ó, já tô até vendo. Ó, se liga só. Trocar o motor aqui. Beleza. Grosso, hein? Grosso, hein? Grosso, hein? Senti uma... Senti uma grosseria ali. Senti uma grosseria. Senti que... Rapaz, vocês estão na bosta com o carro, hein, velho? Caramba. Voltou de mim. Eu, velho, eu vou tirar as rodinhas original, não. Vou deixar as rodinhas. Deixa eu ver se elas são muito pesadas. São, mano. Não, vou ter que botar um estilo 2021 aqui, ó. Aí, botar um estilo 2021, tal. Aí, ó. Beleza. Com aquele pneuzão zica do Pantanal Mato-Grossense. Aí, ó. Tá brabo mesmo, hein? Tá brabo, é, oi. Aí, irmão, hein? O trem aqui vai ser sinistrão, hein, pai? Hum, se liga só. Mano, vocês nunca assistiram, não? Vocês que estão aqui comigo, dos pró? Não. Já, já, já. Não, é, já. Já assisti todos, já. O que é isso, mano? Tem uma... O Fred é sem cultura, galera. Nada que eu pergunto pra ele... O Fred não é humano. Não. É uma humana. Eu já assisti o McQueen. Ah, você já assistiu o McQueen? Ah, você já assistiu o McQueen. Hum, entendi. É um dos únicos filmes que você assistiu, é, né? É... Eu acho que sim. Ah, então beleza. Não, estamos tranquilos. Porque tudo que eu pergunto... Mano, nossa, velho. Ele não sabe mais metade... Ele não sabe o que que era Fênix. É, não é, não é, velho. Ele não sabe o que que era uma Fênix, mano. Pô, mano. Não sabia o que era calcanhar de Aquiles. Eu sabia, eu só queria aprimorar o que foi esse Fênix. Não sabia o que que era calcanhar de Aquiles, é mesmo. Você não sabia de nada dessas paradas, não. Sabia, pô. Sabia. Agora ele tá falando, porque nós estamos falando em vídeo. Ah, só comer, né? Mano, de 29KW, ele foi pra 498. Tá quase um GTR, pai. Quase um GTR. Tá ligado? Ó, Vingard. Tá ligado? Mano, Vingard e Leviossa significa... É a magia de levitação, não é? Não sei. É, é. Eu sei lá. Ô, Fred, eu não perguntei pra você. Quando eu fazer alguma pergunta, não é pra você, tá bom? Então não precisa falar que não sabe, pode ser? Hashtag Fred sem cultura. Hashtag Fred sem cultura, rapaziada. Tá ligado? Vamos lá. Ó, o bichão tá aqui já, mano. Tá pronto pra... Tá pronto pra vengar aí, ó. Ihuuu! Vai, puta! Aí, se liga. Ah, me respeita, rapaz. Olha, tá quase pegando o voo mesmo, mano. Literalmente. Tá quase pegando o voo. Pera aí que eu vou fazer um... Vou fazer uma tonagem nele aqui pra pegar um voo cibernético aqui. É, eu já tô... Eu já tô indo pro cyberpunk agora, é. Pera aí. Daqui a pouco ele chega aqui no carro do futuro. Ô, mano, nossa. Daqui a pouco o Mac chega aqui com o carro do futuro. É, daqui a pouco eu vou chegar com o quadraturbo aí, tá ligado? Bem isso. 2077. Pra você ver, né? E era um jogo que podia ser muito... Ia muito além, né, mano? Mas os caras cagou no... Um pouco pra caramba. A história é boa, velho. A história é boa. O jogo é muito cheio. A história é pra dar. Eu não posso falar que eu não... Eu não cheguei a zerar, não. Só joguei um pouquinho. Mano, vou lá no retão. Vamos ver quantos quilômetros por hora esse carro vai pegar. Tá ligado? Poucas. Daquele jeito. E, mano, eu já tô precisando fazer a barba, ó, pra você ver. Olha, eu tô... Eu já tô todo... Mendingado de novo. Minhas unhas, mano, tá parecendo unha de mendigo, velho. Essa pandemia, quando você não sai de casa, é um caso sério. O problema é que eu tô saindo de casa desse jeito aqui, ó. Eu povooia na rua e falo assim, nossa senhora, aquele ali que é o Microsoft, toma um real, hein, meu filho, ó. É o mendinho de BM. Não, nem de mendinho de BM eu tô tendo, né, porque tá lá na Kingston já tem uns 10 dias. Então, é de pé mesmo. Vamos lá. Quanto aí? Um, dois, três. Nossa senhora! Tá andando, tá? Tá andando, tá? Não sei não. Ih, três. Tá andando. Ó, pegando quatro, seis, já tive cinco. Ô, louco! Sério? Ou será que não? Ô, louco! Ô, louco! Quatrocento, amor. Caramba, tá andando mais com o... Quatrocento. Tô zoando, pô. Se colocar o braço pra fora, eu vou. É, eu tô zoando. Até agora, trezentos. Até agora, tá no trezentos. Vai trezentos. Vai trezentos. Ó, passei a cesta. Ixi, agora é a cesta que tem o Wingard Leviosa aqui, ó. Ó. Eita. Não, não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Entendeu? É o R de rapidão, pão. É o R de rapidão. Ó, eu tô chegando aí de pé. Ó, eu voo, hein? Voou! Chegou voar ali agora. Chegou voar. Eu tô chegando... Eu tô chegando com o bancadão de pé, hein? Vou chegando com... É, vou chegar caindo aí, ó. Vou chegar caindo, ó. Aí, ó. Mano, mata a gente, tá? Tá batendo o trem aí. Mano, eu vou chegar caindo. Desliga só. Pera aí, que eu vou chegar caindo. Eu vou falar que eu tô voando. Não, eu tô voando, rapaz. Tá doidão? Vai pra baixo. Vai pra baixo. Tem novo, mas botou um grito, né? Eu tô... Eu tô voando, irmão. Lava é o doido. Cheguei, cheguei. Ó, falei que eu ia chegar. Opa! Falei que eu ia chegar. Nem precisa assistir mais, não. Nem precisa assistir o filme mais, não. Precisa não, meu. Valeu que você... Vai, falei que eu ia chegar. Cadê? Zé Paulinho tá aí? Aham. Tô. Nossa, Zé Paulinho já tá com o GTR do... Do... Do Renato. Do Renato. Olha, mano, eu vou mostrar a capa do vídeo. Vou colocar assim. É. Renato versus Harry Potter. Quem ganha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá preparado? Deixa o like aí. Conta aí, Fred. Aham. Um, dois, três. Ah, meu filho. O que que é 750 cavalo, hein, irmão? Aqui é... Meu Deus, mano. Aqui, olha isso. Nossa. Não dá não, rapaz, não. Dá não. Aí, se liga. Eu tô doido. Ô, Renato. Ô, Renato Garcia, você tá ligado, mano, que isso aqui é o carro do Harry Potter, tá ligado? Com todo respeito. Com todo respeito. Harry Potter. Mas nós estamos com o carro do Harry Potter, velho. Com todo respeito, tá ligado? Que bom. Mas, porra, isso aqui é um carro que voa, mano. É. Eu que não sou... Eu que sou um trouxa, tá ligado? É, eu que sou um trouxa. Eu que sou um trouxa, tá uma parada aí. É, não. O Fred não sabe o que que é isso, né? Ô, Fred. O trouxa. Não sabe. Trouxas são pessoas não mágicas lá no mundo do Harry Potter, tá? É, é. A parada é chata. Ah, entendi, ó. A gente, tu tá falando trouxa, trouxa mesmo. Eu tô falando assim, o carro ganhou só assim porque eu sou um trouxa. Porque se eu fosse um sangue legítimo aí, tá ligado? Você pode ter certeza que ele pegava 400 aqui nessa reta. Eu achei que tu tava se chamando trouxa mesmo. Aí, esse aí é o carro de quem? O Skyline aqui, o Bravo. É do Luiz. É o do Luiz, esse aí é o original do Luiz. Ah, então, beleza. Vamos lá, Luiz. Um, dois, três. Olha aí, cara. Caralho, eu gosto de... Eu tô do... Tá dando tiquinho, mano. Tá dando tiquinho. Pera aí, pera aí, pera aí, que eu tenho... Se eu não voar, não é eu, né, mano? Se eu não voar. E ele, ele passou aí. Olha, mano. Dava uns pontos aqui no... Como é que fala? No freestyle. No freestyle? Ele caiu em pézinho, velho. E aí, ó. Caiu, eu vi, hein? Bateu no palco, eu vi, hein? O carro botou pra cantar papo. É, ué. Vamos do Resend? Vamos lá. Um, dois, três. Pega o... Ô, detalhe. O carro do Renato tava com... Um tanto bom de... Tá com a mesma cavalagem? Eu consigo voar! Cavalaria, olha. Não, é. Tava cá mesmo, 750 na roda? Aí, se eu me esconder, eu falo, né? Aí, se eu me esconder, eu falo. Enfim. Ok. Truco, cê tá onde? Eu tô aqui, vim. Tá de medo, vim. Tá de medo. Tá de medo. Tô tentando entender. O GTR do Renato que cê tava? Tava com a cavalaria, que ele tava... Não. Tava com quanto? Tava com... Seiscentos e oitenta, bota setecentos e cinquenta aí, tem a tonagem do Muntsley aí, só pra mim ver o que que pega. Eita, o Fred tá com o GTR de quem? Viu? Seu próximo. Do Leo Aventador? Então, beleza. Vai lá. Dá ideia. Conta aí, Luiz. Porque o Zé Paulinha é morto, vai. Conta aí. Não, tô pegando da linha já. Conta aí, Luiz. Um, dois, três. Eita. Ah, ó. Antes, grama. Pegou o trato? Peguei não, vim. Vai, 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 vai. Peguei não. Foi? É. Mas foi pertinho, hein? O problema do outro ali era o... O motor mesmo, né? É, mano. É esse carro aqui nem com... Esse carro aqui nem com... Como é que fala? Nem com magia com o GTR, não, mano. Não tem base, não. Pegou? Ficou a mesma cavalagem? Então, entra aí. Entra num rolê aí. Entra num rolê aí. Ah, o Luiz já tá caindo oito. Pera aí, deixa eu ir caindo oito primeiro. Deixa eu ir caindo oito pra ver se tu pega. Nossa, é remata do KC, mas é o Harry Potter realmente. É realmente? Olha lá. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Nossa, eu saí de segunda, velho. Eita, mano. É, mano. Não tem como, não. Não tem condição, não, Luizão. Não tem condição, não. Aí oito perde. Aí oito perde porque aqui é muita magia, tá ligado? Magia excesso. Aqui é magia excesso. Só que eu acho que essa magia não é páreo pro GTR com nada, não, mano. Sério. Eu acho que não. Deixa nos comentários aí, galera. Vai lá. A magia aqui é... Ela, eu não tenho potência. Eu sou... Minha varinha é... Minha varinha é vagabunda. Minha varinha é vagabunda. Minha varinha é vagabunda. Foi comprar 25 de barco. É, essa aqui eu comprei na 25 de barco. Vai lá. Conta aí. Um, dois, três. Agora tá com 750? Certinho. Do Renato. Nossa, com o carro do Harry Potter. Ô, velho. Nó, mano. Do Renato, então, só ganha full. Bota full no talo aí, do talo da goiaba. Full no talo. Full no talo. Último racha, galera. Só pra gente ver o que que pega. Ah, peraí. Eu tô impressionado com o carrinho do Harry Potter aí. Você viu, Zanete? O carrinho tá... Rapaz, o carrinho do Harry Potter tá esquisito, velho. Não, né? Por isso que ele voa no filme. O bruto tá andando demais, Zanete. Ô, lombo. A zuane, velho. Sério? O carro tá demais, velho. Pegou full. Pegou full. Eita, o Fred já chegou de pocheira. Vamo lá. É todos o Renato Garcia contra eles? Vamo lá. Bota aí. São de mic, sério? Vamo lá. Um. Um. Dois. Três. Vamo lá. Não, eu nem vou lá, mano. Eu nem vou lá. Cê me desculpa, porque essa... Essa aposta do Renato Garcia, ela já não tem... Como é que fala? Ela já não tem respeito nenhum aqui no Forza. Será que eu vou vencer na vida? Cê me desculpa, porque essa aposta do Renato Garcia, ela já não tem... Como é que fala? Não, é porque essa aqui não tá no modo esporte. Ah, entendi. É porque aqui ela não tem respeito nenhum pra nós aqui, entendeu, gente? Tem que pôr no Sport Plus. Tem que ter no Sport, 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 Sport Plus Platinum Platinum. É isso aí. Vamo lá. Porra, né? Vai, conta aí. Conta aí, Zaneteira. Vai lá. Um. Dois. Três. Saiu. Que foi aí que eu vi, hein? Não. É, não vi nada. Desse cara que passava na cara. Olha, véi. É, mano. O GTR... Agora... Não tem magia que aguenta o GTR, não, mano. Não tem magia que aguenta, não. É isso aí, rapaziada. Curtiram o vídeo? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Valeu!